Música Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil A produtora GSC tinha confirmado que Stalker 2 estava em desenvolvimento, dando a esperança para quem esperava o lançamento do game. Mas infelizmente, esse cenário mudou e no mês de abril, a empresa firmou o cancelamento do jogo. Música Salve Stalkers! Depois de muito tempo jogando mods, chorando pela notícia do encerramento do Stalker 2, finalmente trago ótimas notícias. Hoje, dia 15 de março de 2018, Sérgio Grigoroft, dono da empresa GSC Games World, disse no Facebook que o estúdio de desenvolvimento do Stalker 2 está de volta à produção. Música É, agora é só alegria. E torcer para que o mundo não acabe 2020. Por quê? Vamos lá. Neste momento não temos nenhum detalhe sobre a produção do jogo, mas deixaram um link para o site stalk2.com. E no rodapé do site tem uma data, 2021. Você já pode imaginar que provavelmente será o site oficial do jogo. A informação da produção do Stalker 2 também foi publicada no site oficial da GSC, na página oficial e no Twitter. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Assim que sair mais informações trago para vocês. Até mais! Bom pessoal, esse foi o vídeo.